Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora esteja conosco neste nosso pequeno tempo, né? Marcando aí 20 minutos. O Marco eu olho pra lá porque tem um relógio. A live de hoje é número 4. Então vamos lá. Mulher virtuosa é sustento no lar. Tá? Recapitulando, o que significa virtudes? Então vamos lá. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então eu quero fazer o bem. Eu quero ser uma pessoa bondosa. Eu quero ser uma pessoa virtuosa. Porém, eu quero esclarecer aqui. Eu tenho recebido muitos testemunhos das lives. Estou muito feliz com o retorno. Deus seja louvado. A intenção é crescermos juntas mesmo, tá? Juntos. Porque tem muitos homens também acompanhando. Eu fiz um curso sobre hábitos com uma especialista na área. E foi ensinado nesse curso que demora entre 6 a 8 semanas para o hábito ser formado. Então, 6 a 8 semanas, vamos lá. Isso é entre 2 meses, mês e meio, 2 meses, para aquele hábito ser formado. Então nós precisamos entender que é um exercício, é uma exigência e que leva tempo. Então, não quer dizer que você vai viver todos os hábitos, todas as virtudes de uma vez. Não. Isso exige muito de você. Isso exige muito de mim. Nós precisamos começar aos poucos. Então, das 3 últimas virtudes que nós falamos. E agora essa vai ser a quarta que nós vamos falar. O que acontece? Você precisa aplicar e esperar. Então, nós estamos em fevereiro, março. Lá para abril, esse hábito vai estar tão formado que vai se tornar o quê? Uma virtude. Então, calma. Se você fraquejou, caiu, não conseguiu dar aquela resposta diferente, se confessa e levanta. E retoma. Lembre-se. Seis a oito semanas, tá? Porque o que acontece? Eu quero dizer para você. Você precisa de duas coisas, tá? Aqui nas minhas anotações, que a gente está estudando junto, né? De duas coisas para que esse hábito se torne uma virtude. Você precisa de paciência e constância. Não desista, tá? Não desista. Continua. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da pequena virtude da sinceridade. Aqui nós temos o nosso livro que está nos guiando As Pequenas Virtudes do Lar do Padre Jorge Chevrolet. E ele vai dizer, em Mateus capítulo 5, aí você pode pegar a sua Sagrada Escritura, Mateus 5, versículo 37, vai dizer, Dizem sim, se for sim, e não, se for não. Esta é a regra que Jesus impõe aos seus discípulos. Ele quer que todos possam acreditar na nossa palavra. E aí o padre vai dizer, É impossível haver vida social se não se pode confiar na palavra dos outros. Enganar alguém é tratá-lo como inimigo, Mas, ao mesmo tempo, desonrar-se e tornar-se indigno de confiança. Compreende-se que o Senhor não aceite Que de uns lábios cristãos saia uma mentira. Vou repetir. Compreende-se que o Senhor não aceite Que de lábios cristãos saia uma mentira. É próprio de uma pessoa sincera Não querer dizer, se não a verdade. A sinceridade aplica-se ao que pensamos e ao que fazemos. E aí eu quero aqui entrar com algo. O convite é ser sincera. Preciso ser sincera. Dentro da minha casa. Com meu esposo. Com os meus filhos. Ou com seus avós. Ou com seus pais. Ou com seus irmãos. Com quem você vive. Em primeiro lugar, Obriga-nos a sinceridade A não ter a mesma opinião Que o último que falou. E a não dissimular A nossa maneira de pensar. Então, não quero dizer que Para ser sincero Eu preciso pensar igual ao outro. A caridade Não nos obriga Nunca A aceitar uma opinião De que discordemos. Pede apenas Pede apenas Que não Firamos os outros Ao emitir Uma opinião Diferente Da deles Então, eu vou repetir A caridade Ela está Totalmente Vinculada Com a sinceridade Com a sinceridade Para ser sincero Eu preciso ser caridoso Porque por ser uma virtude Eu não quero me vingar Eu não quero Você vai ter que me engolir Sabe? Não, eu falo a verdade mesmo Vai ter que me engolir Fala o que eu penso O que eu acho Calma Isso não é ser sincero Ser sincero Exige que você seja caridoso Ou seja Eu falo porque eu quero O bem do outro Eu quero o bem dos meus filhos Eu quero o bem do meu marido Eu quero o bem dos meus pais E porque eu quero o bem Porque eu quero que eles sejam santos Porque eu quero que eles sejam homens E mulheres virtuosos Eu falo Muda a conotação Eu não falo para desabafar Para me vingar Vai ter que me engolir Não Isso aí é outra coisa E a caridade Ela não me obriga A aceitar A opinião do outro Olha que bonito Eu não sou obrigada A acordar em tudo Com o Guilherme E o que ele pensa Ele é meu marido E desde o namoro Nós temos uma frase Eu não concordo Mas eu te acolho Gente, isso tem um poder Dentro da minha casa Uma dica que eu dou para você Nós pensamos diferentes Eu sou mulher Para começar E ele é homem Eu vejo de um ponto de vista Ele vê de um outro ponto de vista Eu tenho uma educação Ele tem outra educação Eu fui criada nos Estados Unidos Outro país Ele foi criado Do interior de São Paulo São José do Rio Preto Para Caraguatatuba Litoral Outra realidade Falar que nós pensamos iguais É um absurdo Pensamos completamente diferentes E aí que está o bonito A sinceridade está É isso que você pensa É isso que você acha Eu não concordo Não concordo Mas eu te acolho Porque eu te amo Muitas vezes eu não quero ser É Não quero ser Não quero que ele concorde Não quero que ele assine embaixo Não quero que ele me acolha E aí é bonito Isso é caridade Porque Eu acolho A opinião diferente do outro E o padre vai dizer É necessário Muita coragem Para não exagerarmos Aquilo que nos exalta E não atenuarmos Aquilo que nos é Desfavorável Então Se eu sou Nessa situação Eu fui a vítima É muita coragem Você não se fazer De vítima E usar de vitimismo Mas você usar A medida certa Daquilo que aconteceu Ou seja A inteligência A razão Para a gente viver A sinceridade A gente precisa ser Muito inteligente Porque Nós somos Embuídos de emoções Então Quando nos ferem Tem um ímpeto Para você Colocar para fora Toda a sua verdade Mas quando eu sou Inteligente Eu paro E racionalizo A situação Será que realmente Tem todo esse peso Que eu estou dando Será que é toda Essa tempestade Que eu estou fazendo E isso muda muito A discussão O próprio silêncio Vai dizer o padre Pode testemunhar Enfim Contra a verdade Sabe aquela coisa Que encala Esse Que encala o consente Porque o que acontece Muitas vezes Para não gerar Briga Discussão Ai De novo Vamos lá Falar disso De novo O que que começa A acontecer Dentro de casa É uma tentação Silêncio Mas não é um silêncio Frutuoso Tem hora que a gente Tem que silenciar mesmo Tem que esperar a hora certa De falar Mas é aquele silêncio Que quando nos pergunta Alguma coisa Vai dizer o padre Para darmos Uma resposta satisfatória Precisaria entrar em detalhes Por preguiça Ou por desleixo mesmo Eu simplifico Esquematizo E de verdade mesmo Não resta muita coisa E ele vai dizer Que isso é uma tentação Contra a confiança Que reina No ambiente familiar E ai o que que vai acontecer Hoje Parece mais simples Não dizer tudo Amanhã Será muito mais simples Não dizer nada E assim Acabamos vivendo Como estranhos Sob o mesmo Efeito E agora De forma espontânea A virtude Da sinceridade Por mais que Às vezes Ela vai doer E ela dói mesmo E sempre Ouvir a verdade A sinceridade Do outro Que talvez A sinceridade Do outro Não seja a totalidade Da verdade Mas é a sinceridade Do outro Machuca Fere Mas ela é uma ferida Que se vier imbuída De caridade Ela converte E ela melhora O outro É como uma ferida Eu acho que fala Furúnculo Se não for Você me perdoa Se não é essa a palavra Mas eu me recordo Que meu pai Ele tinha muito Desses furúnculos É como se fosse Uma inflamação E gente Aquilo doía tanto Que não tinha outra forma A não ser Apertar Pra tirar todo o curso E aquilo doía muito Mas era a forma de curar Muitas vezes A sinceridade Ela vai na nossa ferida E faz esse processo De tirar Toda aquela coisa ruim Podre Pedurenta Enfim Bactéria Pra curar Pra você que é casada A sinceridade Ela faz parte Do pilar Do seu matrimônio Porque Se você se casou Com essa pessoa Porque você acredita Que essa pessoa Quer o seu bem Essa pessoa Quer te ver No céu Essa pessoa Te quer santa Falando aqui Pra mulheres cristãs Se você tem Seu pai E sua mãe Você acredita Que eles te eduquem Eles estão com você Porque eles te querem bem Eles querem te formar Pessoas melhores Formar santos Então nós precisamos Exercer a sinceridade Porque nós acreditamos Que o outro Nos quer o bem Então vamos Eu vou te dar exemplos No matrimônio Vamos dar um exemplo Simples Que faz parte Do dia a dia Ontem Bem recente Me recordei agora Eu fui preparar O lanche Depois que o Giuseppe Janta Eu e o Guilherme A gente senta Na mesa e lancha A gente não janta E no meio disso O Guilherme Recebeu uma ligação Ele precisou sair Correndo de casa E ele ia demorar Ok Fiz o lanche Sentado com o Giuseppe No meio do meu lanche Eu recebo uma informação Que não precisaria mais O Guilherme Ir onde ele ia Ele podia voltar Liguei pra ele Falei Não precisa ir Pode voltar Tá Mas eu não sabia Onde que ele estava E o tempo que ele ia demorar Pra chegar em casa E ele não gosta De comida Lanche frio Eu não me importo muito Eu gosto De comida morna Na verdade O Guilherme gosta De quando está bem quente Fervendo E aí eu pensei Se eu fizer agora O lanche dele Vai esfriar Quando ele chegar Ele não gosta Então quando ele chegar Eu faço Foi isso que veio Do meu pensamento Ele chegou em casa Eu estava sentada Com o Giuseppe E ele viu Que não tinha o lanche dele Ele Você não fez meu lanche? Eu falei Não, eu não sabia A hora que você ia chegar Mas você quer que eu faça agora? Ele não Pode deixar que eu faço Só que ele estava sentido Ele não se sentiu ali Naquele gesto Amado por mim E aí ele foi fazer Mas ele começou a falar E ele foi falando Poxa vida Porque quando você me ligou Você já não começou a fazer E aí ele foi desabafando De uma forma Que eu percebi Que ele estava sentido Não vou dizer ferido Mas sentido E não estava se sentindo Amado por mim Porque eu não tinha feito O lanche dele E aí Na situação Nossa Quando eu vi Que ele ia virar Uma discussão Eu falei pra ele Eu vou tomar um banho E saí Porque aí o banho Me ajuda A esfriar A minha cabeça Porque na minha cabeça Já foi pensando Foi me justificando Poxa Eu pensei nele Porque se eu faço Fica frio Eu fui E rezando Me veio no coração Ele não se sentiu amado Foi isso Então o que eu fiz Depois que eu saí do banho Coloquei o Giuseppe Pra dormir Porque eu gosto de conversar Depois que meu filho Tá dormindo Fui até ele E falei assim Você me perdoa Porque eu não preparei O seu lanche Ele te desculpa Eu falei Da próxima vez Quando eu perguntar Assim Você quer que eu faça O seu lanche Você responde Sim Ele tá bom Nos beijamos Pronto A sinceridade dele Naquele momento Se ele dissesse Sim Eu quero que você faça Porque eu queria Que estivesse feito por você Que estivesse pronto Poderia ter eliminado Um início De uma discussão Você entende Que é nas coisas pequenas Às vezes a gente pensa Que era aquelas coisas grandiosas Não, minha gente É nas pequenas coisas Que vão acumulando 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 Enquanto você Você explode Mas às vezes É uma coisa Tão pequena Que se tivéssemos Usado a sinceridade Com caridade Teríamos impedido De algo Tão grande Desastroso Um exemplo Com meu filho Quando ele acerta Um brinquedo Eu aplaudo E motivo Parabéns É isso aí Você conseguiu Quando ele não acerta Eu não falo nada E às vezes Ele bate palma E parabéns Eu falo Não filho Você não acertou Você não acertou Não tem problema Você pode tentar de novo Mas a mamãe não vai aplaudir Porque você não acertou Eu preciso ser sincera Com ele já Em pequenas coisas Porque senão ele vai crescer Porque senão ele vai crescer Um adulto que sempre vai querer Os aplausos das pessoas E ele precisa entender Que muitas vezes A motivação Ela precisa vir de verdade De um esforço Outro processo Com meu filho Eu olho nos olhos dele Filho Filho Soneca Você vai brincar E a mamãe volta Na primeira vez É difícil É difícil É difícil Na segunda Às vezes ele Não O que os olhos Vão ver E o coração Não sente Eles são inteligentes É pior Onde está A mamãe Ela sumiu Na cabeça da criança Ela não entende O que é uma hora Duas horas Três horas Quatro horas Ela não entende O tempo Como a gente entende Ela sumiu Não A sinceridade Mas você está entendendo Que é nas pequenas coisas Numa amizade Vamos lá Sinceridade É uma amizade Porque é de casa Para fora Minha amiga Me fez uma pergunta E eu falei Para ela Eu não vou te responder Ela falou Por quê? Eu não vou te responder Porque isso não está resolvido Dentro de mim E eu vou falar Eu vou expor As outras pessoas Envolvidas na situação E eu vou acabar Julgando E difamando A imagem Dessas pessoas Porque não está resolvido Dentro de mim E eu vou dar um peso Que a situação Talvez não tenha Todo esse peso Então eu escolho Não falar desse assunto Porque ainda não está Resolvido Dentro de mim Não basta dizer sim Ah não Foi tranquilo Não foi tranquilo Ai menina Ai Aquela pessoa Deus me livre Aí você fala 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 mal Às vezes você julga De uma forma Que não é Então é melhor Usar a sinceridade Olha hoje Eu não tenho capacidade De falar desse assunto Porque eu não estou Resolvida com esse assunto E isso tem me dado Uma liberdade Situações que eu vivi Recentemente Meses atrás E os nossos melhores Amigos Os íntimos Perguntam pra mim Meu esposo Mas o que aconteceu Como que foi A nossa resposta Tem sido Nós decidimos Com a família A não falar Nesses assuntos Por dois motivos Um Nós queremos Diminuir o nosso tempo No purgatório Porque a gente tem Muito o que oferecer Segundo Se nós falarmos Nós vamos reviver E vamos acabar Expondo pessoas Envolvidas Nas situações E nós não queremos O que aconteceu Aconteceu É entre as pessoas E Deus É entre eu E Deus Pronto Nós demos a eles Nossos amigos íntimos A explicação Do porquê Nós não íamos Relatar Situações Que nós vivemos É a sinceridade Não adianta eu dizer Ah não Foi tranquilo Ah Mas você está entendendo Que a sinceridade Ela dá ao outro A capacidade De te acolher Não eu te acolho Ótimo Tranquilo Isso E aqui Caminhando Para encerrar Essa nossa live Eu quero retomar Para você Como viver A sinceridade Dentro de casa Tá Com caridade E acolhimento Você não precisa Concordar Mas é importante Acolher O outro Acolher Com quem você Mora Porque é de casa Para fora Para o trabalho Para as amizades Para todos os outros relacionamentos Mas é dentro de casa Aqui ó Que a gente precisa Começar a viver Tá É Me vem uma situação Para eu testemunhar E eu vou encerrar Com esse testemunho Algo muito íntimo Da minha vida Mas como ela é resolvida Eu compartilho Eu não compartilho Aquilo que não é resolvido Ainda Por algum tempo Da minha vida Eu vivi Como adolescente Uma indiferença Com o meu cunhado Como criança Enfim Eu era bem nova ainda Eu tinha os ciúmes Dele com a minha irmã Minha irmã mais velha Como se fosse Uma mãe E por ele Em situações Eu tive Como se ele tivesse Roubado a minha irmã De mim E eu era indiferente E sou adolescente Doze anos Três E eu fui crescendo Só que chegou Num momento Que a gente Vivia exatamente Isso aqui Que o pai Tá falando Eu não era sincera Várias vezes Minha irmã Perguntava Por que que eu Por que que eu fazia Eu não falava Por que que eu era fria Eu nunca era sincera Eu sempre dava Uma outra desculpa Só que isso foi Minando o meu relacionamento Com a minha irmã E com o meu cunhado Ao ponto de que Eu e meu cunhado Eram umas pessoas Assim Indiferentes É como se a gente Nem se conhecesse E eu sabia Que isso feria Minha irmã Mas eu não sabia Fazer diferente Quando eu fui aprendendo A importância Da sinceridade Eu escrevi Uma carta Bem longa Pro meu cunhado E pra minha irmã A do meu cunhado Eu fui pedir perdão Pra ele Isso eu já era Missionária Na canção nova Isso foi em 2008 Eu escrevi essa carta Porque Eu queria Colocar ali Por que que eu era Daquele jeito Com ele E eu fui dizendo Eu me senti Como se você Tivesse roubado A minha irmã De mim Era te pedir perdão Porque eu não fui Né Eu não fui Uma cristã Eu não fui Uma boa pessoa Com você E pra minha irmã Eu fui pedir perdão Pra ela Por aquela situação Enviei as duas cartas Pra eles E assim Eu recebi Um retorno Em cartas Do meu cunhado E da minha irmã E o meu cunhado Me perdoava E me pedia perdão Também Por algumas atitudes E ali houve Uma reconciliação E a minha irmã Também Minha irmã Me ligou Chorou Enfim Eu falei Poxa Se eu tivesse aprendido Essa virtude Lá na minha Infância Na minha adolescência Eu teria poupado Muitas lágrimas Dentro de casa Também entre meu pai E minha mãe Que vê a situação Né Você tá entendendo Que é bem pequena Essa virtude É pequena Né Mas ela faz Uma grande diferença Vamos então Pedir a Nossa Senhora Para nos conceder a graça De sermos Essas mulheres Esses homens Virtuosos Dentro de casa Porque é de dentro Pra fora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai